Oi meus amores, bora pra mais um vídeo aqui no Qnão. Gente, eu acabei de gravar o vídeo do enxobal que eu tô fazendo, né, das comprinhas pro lá. E aí eu falei, por que não gravar eu arrumando? Porque vocês querem ver tudo? Vocês tão brigando comigo? Porque vocês querem que eu grave fazer um BBB? Então vocês terão um BBB. Então bora organizar aqui as coisas, eu vou lavar essa lucinha, quem puder me ajudar também eu agradeço, hein. E aí 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 Essa aqui é a coisa que eu comprei, de papelaria, que eu quero começar a anotar algumas coisas. Mas isso aqui será tudo guardadinho. Vou guardar lá no armário. Vamos lá. Vou guardar aqui. Então assim, hoje não dá pra passar. E aí eu vou fazer as compras com vocês do mês. Cheguei aqui. Já peguei algumas coisinhas, mas ainda falta, né? Eu vou passando de corredor por corredor, porque eu acho mais fácil. E eu dei de cara com esse sabonete aqui, olha. Muito gostosinho. 899. 1 litro, achei que vale a pena. Vou levar. Ó, se vocês verem de pertinho, ó. Frutas vermelhas, muito bom. 899. Gente, deu ruim no meu negocinho, sabe? No meu microfone. Então vocês vão ter que ficar ouvindo o que eu vou ficar falando. Tô procurando aqui faixa de dente infantil e não tem. Atenção para a promoção, tô aqui na frente da hora, tá, pessoal? Eu estou agora aqui na entrada. Aqui, a promoção. 2 por 9,70. Não, levou no 3. O válido é 10,70. Vou levar. Tem esse azulzinho aqui também. Eu vou levar do rosinha. Vou levar um desse daqui pra eu testar. Olha o preço, tá. Gente, o sismo aqui é o menor preço, mas não é o menor preço, não. É o maior preço, ó. 27,90. Parabéns. Acho que eu não vou levar esse, não. Esse daqui eu já tô acostumada. Acho que vou levar esse aqui pra eu testar. Tá 9,99. Olha, gente, os preços aqui dos sabões. Eu não vou levar do grande, porque depois eu quero comprar um sabão líquido. Esse aqui é maciante, né? Não é nem sabão. Parabéns. Vou levar desse daqui só pra lavar por enquanto as roupas que estão lá, ó. Tá na promo. R$6,99. Aqui tem um dos cheirinhos com mais amor, ó. Sou viciada nesse cheiro, gente. Ele é muito bom. E, ó, o preço também tá ótimo. Não tem o Downy aqui, que eu não tô... Ah, tem sim na minha cara, ó. Downy. R$12,40. Não, R$12,99. Tem de todos. Material de limpeza. Estava sonhando já com esse aqui, ó. A Antônia, ela tá agoniada pra eu ir lá logo no... De biscoito. Aí eu vou levar esse daqui, ó. Não, vou levar isso aqui. Não, vou levar isso mesmo. Então faz. Eu já testei os dois. Eu gosto dos dois. Esse aqui é de lavanda. Esse aqui é o de marinha. Gente, olha que legal isso aqui, pra passar pano, ó. Tu bota no pé e fica andando, sapateando pela casa. Que legal. Vou levar? Não, mas que legal. É, vai também um sabão de coco. Eu acho que esse aqui não é de coco, não, né? É sim, na minha fuça aqui. Pra... Porque eu tô lavando roupa na mão, né? Por enquanto. Enquanto eu não comprei a máquina. Então acho necessidade. Tá, ó. R$3,70. Aí também tem assim, um bloco. Mas como vai ser por pouco tempo, vai ser só um mês. Tá liberada hoje. Vou levar um álcool. Muita aprovação. Fala. Preço do açúcar, amores. Acho que eu nem uso tanto. Tá querendo usar mais, né? Fazendo um suquinho. Tá por R$4,39. Tá valendo, tá valendo. Deixa agora eu procurar os meus temperinhos, né? Porque agora a gata tem potinhos de tempero. Coloral já tem. Vou levar dois aqui, ó. Porque o potinho lá é grande. Eu acho que dois pra encher, acho que vai, né? Gosto de usar louro no feijão. Vou pegar também, ó. É, páprica picante. Dois. Vou levar esse aqui, ó. Porque a Uti tem em casa. Olha como é que é aqui a cidade, ó. Bem movimentadinha. Aqui, ó, é aqui que é um shopping. É ali, ó, na parque. Tá vendo? É um menino shopping. E aliás, assim, eu parei aqui o carro. Vou almoçar. Porque eu tô com fome. Não vai dar tempo pra eu chegar em casa e fazer comida ainda. Hum, gente, ó. Bonito prato, hein? Gostei. Nega, tive que vir embora porque o rapaz da internet me ligou falando se poderia vir. Aí eu tava na rua. Eu cheguei em casa. Vou ligar pra lá de novo pra poder falar, né? Que eu já tô em casa. Que ele pode vir. Porque a prioridade é a internet, né? Se a internet não tem como trabalhar. Aí eu fui no mercado. Comprei as coisas. No mercado achei o preço normal. Achei até que eu comprei bastante, assim, besteira. E não me deu, assim, grandes coisas, sabe? Tipo, o valor. Acho que gostei. E aí eu vou guardar as compras com vocês e mostrar também o que eu trouxe. Que eu sei que vocês gostam de ver. Gente, minha cara é mega olhosa. Enfim, casa já com internet. Muito feliz. Agora, ó, o que me espera? Isso, isso. Vou começar aguardando as coisas de mistura. Porque, né? Pode ser que estrague e tal. Não sei se não vai estragar. Porque, ó, começou a chover agora aqui no Rio. Olha que gostosinha. Só que eu vou levar. Agora eu só vou botar um filmezinho. Mas antes... Não, antes não. Bora colocar a mão na massa pra organizar ali as misturas e as compras. Pra ficar logo tudo organizado e tirar essa zona daqui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E MAIS UM POUCO DE CARNE MOÍDA Que eu amo Depois eu vou comprar mais desse tamanho aqui Pra eu poder colocar fruta Que eu comprei algumas frutas e já queria cortar Deixar tudo cortadinho no pote Só que não tem mais Só tem esse aqui menorzinho Aqui eu vou deixar o coentro Vou cortar os morangos pra colocar também Eu vou mostrar pra vocês as coisas de limpeza Antonella, abaixa um pouquinho aí pra mim, por favor Ó, eu trouxe absorvente Escova de dente Eu não achei pasta de dente lá pra ela É fio dental que eu não vivo sem Aí tem o sabão Esse aqui que eu mostrei pra vocês Doutorante Trouxe esse, veja, que eu acho muito cheiroso Desde quando eu cheguei lá na minha mãe Achou ele uma delícia Aí trouxe dois Álcool Esse aqui, ó O cheirinho é tudo Esse pato aqui que eu já abri Já coloquei no banheiro daqui de baixo Vou deixar lá até eu Lavar Trouxe essa aqui também Pra eu poder experimentar Bem bonitinhas elas, ó, gente Achei o preço, assim O preço normal Espero que não me dê bolinhas Porque eu tenho uma alergia lasqueira disso Aí, ó Aí, ó Papel higiênico Mesmo preço também lá de caixinhas Cloro Cinco litros de cloro Pra lavar toda essa casa Boa cidade Tchau Bom, b Nirvan E aí-OSS Aryun F sits Amor Pas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto